Olá! Está no ar o UFSC Cidade Revista. A partir de agora, você acompanha as reportagens que produzimos durante a semana. O que as crianças mais gostam de fazer? Brincar! A importância das brincadeiras na vida dos pequenos foi lembrada no primeiro Seranda do Brincar, um evento organizado pelo Laboratório de Brinquedos no Colégio de Aplicação da UFSC. Para comemorar o Dia Internacional do Brinquedo, o Colégio de Aplicação promoveu a primeira Seranda do Brincar no Labrinca, Laboratório de Brinquedos. Há 13 anos, o espaço de convivência atende crianças e adolescentes. A ideia de ter esse evento é congregar pesquisadores de vários pontos do Brasil para vir aqui trocar experiências sobre brinquedotecas escolares e universitárias, mas, sobretudo, para aproveitar a ocasião e inaugurar o nosso espaço de jogos eletrônicos. Após o lançamento do espaço de jogos eletrônicos, os estudantes descobrem games fora do circuito comercial. Eu, como professora aqui do Colégio de Aplicação e, no momento, fazendo uma pesquisa de doutorado, estou tentando investigar um pouquinho e entender um pouco do universo da cultura lúdica das crianças com os videogames. O fato de termos essa brinquedoteca com videogame dentro de uma escola constitui um campo único de pesquisa. O evento também contou com o lançamento do livro Brincar, Amar e Viver, organizado pelo professor da Universidade Federal do Ceará, Marcos Teodorico Almeida. Está aqui, em loco, ver as coisas de perto e participar desse encontro, discutindo sobre a importância do brincar, o direito de brincar, a apropriação do brincar na vida das crianças e dentro do âmbito da universidade. É sempre bom, porque são novas informações, novas trocas de ideias que a gente está compartilhando dentro de um contexto científico, dentro de um contexto saudável de discussões, seja de ordem teórica, seja de experiência de vida, de relato de experiência. Além das brincadeiras, ler também é uma atividade importante na vida das crianças e adolescentes. E, para isso, o Instituto Paraty e a Fundação Catarinense de Cultura organizaram o Festival Bom de Ler, que reúne oficinas de leitura, saraus e palestras com professores e escritores. Florianópolis sediou o Festival da Leitura, com debates, oficinas e palestras, e a presença de nomes consagrados da literatura. O evento aproximou o universo literário para crianças e jovens de Santa Catarina. Tantas crianças, hoje em dia, no nosso país, que têm bibliotecas, têm acervo variado, só que não têm paixão pela leitura. Do que adianta a gente ter recursos e não ter a paixão? Então, esse projeto é para pensar a formação dos novos leitores. Os escritores, artistas e professores convidados buscaram despertar o interesse dos jovens pela literatura e poesia. Eu percebia que o aluno, quando eu ia tentar conhecer alguma coisa, mas sem sentir aquilo, aquilo era mais difícil de passar. Então, eu uso a poesia, sobretudo hoje a Manoel de Barros, como estratégia didática para passar a filosofia. O que eu estou ouvindo, gostei muito mesmo, foi uma experiência, olha, muito legal, muito edificante. Eu, como professor, fico emocionado de ver a garotada interessada em filosofia, literatura, se expressando bem. Na sexta-feira, último dia do evento, será entregue o Plano Catarinense do Livro e da Leitura, no Cinema do SIC. O documento começou a ser feito em 2012 e representa um plano para o Estado com metas definidas. Nós estamos, junto com o Festival da Leitura, fazendo o terceiro fórum catarinense do Livro e da Leitura. Fizemos um trabalho, um estudo sobre o mapa da leitura de Santa Catarina. Estamos apresentando algumas propostas para um plano de metas para o Estado de Santa Catarina se tornar um estado de leitura e de cultura como prioridade. Você já pensou em deixar a natureza entrar na sua cozinha? A Semana do Meio Ambiente da UFSC mostra que isso pode ser uma boa opção para o corpo e para a alma. Novas alternativas para cultivar plantas em casa, receitas mais nutritivas e naturais e discussões sobre o modo de cultivo atual e o uso de agrotóxicos nos alimentos. Essas foram as pautas da Oficina de Alimentação Saudável, promovida pela Sala Verde da UFSC. Alimentação saudável, os benefícios que ela causa não só para a gente, questão da saúde espiritual, mas ela também beneficia o ecossistema como um todo. Agindo localmente, a gente pode fazer grandes mudanças interiores e exteriores. O evento faz parte da Semana do Meio Ambiente, promovida pela Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFSC em parceria com a Sala Verde. A Semana do Meio Ambiente torna-se um momento de dar visibilidade a diversas ações que acontecem na universidade durante todo o ano. A Semana do Meio Ambiente vai até o dia 3 de junho. Na segunda-feira, acontece a Tarde Verde, das 2 às 5 da tarde, em frente à Sala Verde. Serão desenvolvidas várias atividades de conscientização e recriação. Confira a programação no site salaverde.ufsc.br. Nesta semana, a música e a cultura de diferentes povos também estiveram presentes na rotina universitária. Confira mais na reportagem. Estudo das formas e atividades musicológicas de todas as culturas e a música em seu contexto cultural. Essa é a definição para a etnomusicologia, conhecida também como Antropologia da Música. E a razão do sétimo encontro nacional da Associação Brasileira de Etnomusicologia, ABET, que acontece aqui na UFSC. O evento é resultado de uma parceria do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFSC e Música da UDESC. Com debates, mesas redondas, discussões e atrações musicais, o encontro iniciou nesta segunda-feira e vai até sexta-feira desta semana, dia 29. O objetivo foi trazer vários convidados, participantes, que são os interlocutores das pesquisas. Então, quem já circulou no evento já viu bastante presença de indígenas, quilombolas, que são alguns dos interlocutores de pesquisa, de quem pesquisa a música. Faz parte da vida, da cultura, que vem da natureza, dos pássaros. Então, por isso que eu acho importante a música. Agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco de um mundo de bonecos e animações. Ficou curioso? Então, saia daí! Música 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 Música